A polícia prendeu um homem acusado de estuprar uma menina de 13 anos no recanto das Emas e esse não foi o único crime cometido por ele. Bruno Feitosa tem os detalhes. João, Thalisson Cunha, de 23 anos, foi preso na manhã de ontem. Ele é acusado de estuprar uma menina de 13 anos aqui no recanto das Emas. O crime ocorreu há 15 dias, quando a menina voltava da escola na quadra 301. Ele abordou a menina dizendo que era um assalto. Como ela não tinha nada para entregar celular nem dinheiro, ele disse que ia sequestrar a garota e acabou levando ela para um córrego na quadra 108, onde ele estuprou a menina ameaçando ela com uma faca. E esse não foi o primeiro caso de estupro cometido pelo Thalisson aqui no recanto das Emas. Em novembro do ano passado, ele entrou numa casa e estuprou uma mulher de 29 anos. As duas vítimas reconheceram o criminoso aqui na delegacia. Ele confessou o crime. E aí